Quando você me fala sobre esses estímulos que o Instagram está promovendo hoje por conta da diversidade, que é um estímulo de aceitação, poxa, sou gordo, sou gorda e mesmo assim sou feliz. Como você enxerga isso? Você enxerga que, de fato, quem tem muita dificuldade ou quem tem algum tipo de doença associada a essa condição física, qual seria o estímulo e se você é contra esse tipo de exibição hoje, que se faz do atual estado presente da pessoa, independentemente de qual se está. Certo, legal, boa pergunta. Porque a grande sacada é a felicidade não cabe como um comparativo assertivo de ancoragem para isso. Por quê? Uma pessoa doente em estado terminal de câncer, por exemplo, vamos ser bem extremista, ela pode ser feliz? Pode. Mas ela pode ser considerada saudável? Não. É só isso a diferença. Felicidade e saúde não são grandezas necessariamente e diretamente proporcionais. E aí muitas das coisas que é uma tentativa de defesa desse pessoal que defende o sobrepeso, porque é uma defesa do sobrepeso. É, mas os meus exames estão normais. Eu digo, legal, parabéns, que bom, que sorte que você teve. Mas vamos pegar outra analogia. Existem pessoas no mundo que fumam e não têm doenças cássicos respiratórias? Sim. Eu posso considerar então que cigarro não faz mal por causa disso? Não. É esse o game. Não é porque para você está dando certo isso aí que eu posso extrapolar para todas as pessoas do mundo. Isso é o irresponsabilidade. Só que esse tipo de informação, para a pessoa que está com dificuldade de chegar lá e de evoluir nesse sentido estético e de saúde da vida, gera um conforto inconsciente, é um conforto coletivo de dizer, mais pessoas estão com a mesma dificuldade que eu. E vê que doido. No início da pandemia, o Fórum Econômico Mundial, vê que maluco isso, fez uma pesquisa sobre dívidas no mundo. E as pessoas que estavam endividadas antes da pandemia, se sentiram menos tristes durante a pandemia porque mais pessoas estavam endividadas. É o sentimento de pertencimento. É o sentimento de pertencimento. Obrigado.